A Skywana é uma empresa que nasceu migrando as plataformas de RP para a nuvem com o objetivo de trazer a inovação para o mercado de sistemas. Com isso a gente foi se especializando em alguns sistemas e em alguns mercados. Hoje a Skywana tem mais de 300 supermercados dentro da plataforma rodando em nuvem de diversos sistemas diferentes dos principais parceiros de RP que os supermercadistas atuam hoje. Para o evento a gente trouxe toda a gama de plataformas da Skywana onde a gente está falando de cloud, integração, segurança da informação e LGPD e também sobre plataformas financeiras para antecipação de fornecedores e até crédito para abertura de lojas. No Brasil a gente tem uma cultura muito baixa de investimento em tecnologia e hoje se a gente pegar alguns dados de mercado, o Brasil está entre os 10 mercados mais invadidos do mundo, na verdade é o quarto, e o supermercado está entre os 5 setores que é mais invadido, na verdade o varejo como um todo. Se a gente pegar até os ataques hackers que a gente mais vê na mídia hoje, a maior parte deles está em varejo. Para isso é muito importante que a gente tenha um investimento maior em segurança, ainda mais quando a gente fala da LGPD que vem para proteger o dado de pessoas físicas e a gente sabe o quanto de dados de pessoa física a gente tem. É o nosso maior tesouro aqui no mercado, no varejista, no atacado. Então é super importante que a gente tenha um investimento maior nessa área, que a gente faça as adequações com relação à lei geral de proteção de dados e tome todas as medidas cabíveis para proteger esses dados através não só de cultura, treinamento do time que atua no dia a dia, como também de tecnologia da informação. A SkyOne, como a gente vem trabalhando muito forte com essas empresas para transformar como o varejista consome tecnologia, como ele se relaciona no mercado, como ele consome as tecnologias dentro do parâmetro, uma vez que o varejo nasce mais tecnologia do que praticamente nenhum outro setor, é super importante a gente ter flexibilidade para a inovação, flexibilidade para o crescimento e que as empresas consigam atuar muito mais focada no negócio. Então o objetivo da SkyOne aqui, a importância é trazer para o supermercadista a possibilidade de inovar com a cabeça tranquila, de trabalhar com foco no cliente e entregar uma melhor solução para ele.